E a gente caminha para a reta final do nosso programa, agradeço, claro, você que está nos acompanhando, mas ainda dá tempo de falar com ele, Marcelo Bonioli, trazendo as informações de Araraquara e também de toda a nossa região. É, veja só, uma mulher de 53 anos procurou a delegacia depois de cair no golpe do empréstimo aqui na cidade de Araraquara. Segundo o seu relato, ela disse que tentou fazer um empréstimo bancário por um site de uma financeira, mas o empréstimo deu errado. Logo em seguida, ela recebeu um contato através do WhatsApp, onde a pessoa se identificava como sendo da financeira e dizia que iria fazer um empréstimo para ela, mas que para isso ela precisava depositar um valor na conta da financeira, um valor de 265 reais. A vítima fez a transferência e aguardou que o empréstimo fosse depositado em sua conta, mas em seguida recebeu uma nova ligação informando que ela precisaria fazer um novo depósito de mais de 800 reais. Aí desconfiada, ela não fez o depósito e, portanto, o financiamento, o seu dinheiro que seria emprestado, não foi debitado em sua conta. A vítima procurou a delegacia e registrou o caso em boletim de ocorrência, depois de verificar que se tratava de uma fraude. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil agora irá investigar essa fraude. Todos os documentos referentes aos depósitos foram entregues na delegacia. Seria muita coincidência, né, Marcelo Bonioli? A pessoa acessa um site de uma financeira para tentar obter um empréstimo e, logo, pouco tempo depois, um golpista entra em contato com ela. Como que esse golpista recebeu essa informação? Será que está recebendo informações privilegiadas desses portais ou não? Realmente foi isso que você disse que é um dos caminhos da investigação, que ela tenha já digitado ali um site que é um site que é criminoso, é um site falso, né, na verdade, para obter dados da vítima e depois alguém faz uma ligação para convencer a vítima a fazer um depósito em determinado valor, como aconteceu. Tudo isso é importante ser investigado pela polícia.